Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse moletom aqui, ó. O nosso agasalho divertido. Olha só que lindo que é, gente. Vamos estar fazendo hoje ele aqui no canal. Olha só essa bolsinha aqui, ó. Maravilhosa. Olha só. Linda, linda, linda e fácil de fazer, gente. Vocês vão ver que é bem facinho de fazer. Bora lá fazer, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular. Também quero estar dando um aviso pra você que quer fazer um curso de moda pet. Um curso que é rápido, né? Tá cansado e tá fazendo esses cursos de modelagem. Aprendendo a modelar, chega na hora de você fazer a tua peça e a peça não cai bem, né? Você perde tempo, perde dinheiro, matéria-prima. Então, eu ofereço pra você um curso, vários cursos, na verdade. Eu tenho cinco cursos maravilhosos, onde eu já fiz os testes, onde os moldes estão todos testados e aprovados por mim. E por mais de 12 mil alunas. Então, eu tenho certeza que você vai amar. Clica aí embaixo que a gente tem um curso pra você. Um curso especialmente pra você. Temos a edição 1, 2, 3, 4 e a 5. Então, dá uma olhada aí nos nossos cursos. Tenho certeza que você vai encontrar um que você vai amar, que você vai gostar. E depois de você fazer um, você vai querer fazer todos. Então, eu tenho essa dica maravilhosa pra você, tá bom? Bora lá fazer a nossa peça, então? É rapidinho. Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo. Bora, então, fazer o nosso agasalho animado, tá? Você vai precisar de um zíper, tá? Um zíper. Esse é maior do que eu vou precisar. Eu vou cortar aqui e aqui, tá? Então, esse meu aqui é de 20 centímetros, mas você pode usar um menor, tá? Tão usando o plush, tá? Aqui, essa fita aqui você vai cortar duas vezes. É pra bolsa, ao redor da bolsinha. E pra alça, tá? Pra alça da bolsinha, tá? Então, tá aqui. E pro zíper, né? Pra pôr no zíper. A nossa bolsinha aqui. Gente, aqui na nossa bolsinha, quando eu fiz pra... Eu fiz ali esse rostinho bordado no plush. O meu plush que eu tenho aqui, ele é muito aveludado. Então, não ficou legal. Ficou... Não ficou legal. Então, eu vou usar a frente da bolsinha. Eu fiz de soft, tá? Mas, você pode usar tudo de plush. Só que esse bordado, dependendo do plush, não vai ficar legal. Então, é... Se você quiser usar tudo em soft, show de bola. Se você quiser fazer só a bolsinha em soft, beleza. Aqui eu vou fazer a bolsinha em soft, tá? Mesmo tom da roupa, tudo. Tá bom? Esse rostinho aqui vai pra vocês bordar, tá? Pra quem já tá acostumado a trabalhar comigo, né? Com os meus moldes, sabe que eu mando os bordados mais em pés, tá? Então, eu vou mandar pra vocês ou bordar ou sublimar, ou fazer a sublimação, tá? Vocês também podem fazer o olhinho, o rostinho, tudo em feltro, tá? Então, aqui tá o molde da bolsa, você vai cortar duas vezes, tá? Aqui é o filete do capuz, duas vezes, tá? O capuz, quatro vezes, ok? A manga, duas vezes, tá? Isso aqui é a nossa frente, tá? Duas vezes. Aqui é o filete da frente, duas vezes. As nossas costas, uma vez dobrado. E o nosso punho, tá? O nosso punho, duas vezes dobrado, tá? Nossa ribana, o nosso punho, ok? Então, bora fazer a nossa peça. Você também vai precisar de botãozinho Rita, tá? Naquele outro, no começo do vídeo, vocês viram rosinha, né? Então, daí, a cor vocês escolhem, tá? Então, sempre tem que ter o amarelo, porque é pra minis. Mas, gente, vocês também podem fazer pra colocar na bolsinha, ao invés de você bordar aqui o rostinho do minis. Você pode colocar o emblema do Superman e fazer da cor do Superman. Ou fazer outro bichinho, né? E fazer a roupa da cor ali. Ou do Homem-Aranha, ou Superman, ou do Batman, né? Você pode tá, se você tem aí o bordado, você faz o bordado aqui e faz a roupa de acordo aí, tá bom? Então, é isso, tá, gente? Isso, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso agasalho animado. Animado por causa das bolsinhas, né? Que você pode fazer de várias estampas, né? Vários rostinhos. Vamos começar por elas, então, pelas nossas bolsinhas. Pela nossa bolsinha. Aqui, você vai pegar a nossa fita aqui que você cortou dobrado. Vai cortar ela aqui no meio, tá? No meio certinho, tá? Uma delas você vai reservar para as alças. E outra é ao redor da bolsa. Reserva do ao redor da bolsa. Pega da alça agora e mede o teu zíper. Já deixa de fora aquele tanto que você vai cortar. Ó, tá aqui. Esse aqui é o tamanho do meu zíper, tá? E vamos dobrar aqui no meio, tá? Ó, dobramos no meio e vamos separar aqui. Ok? E agora, vamos pregar o nosso zíper. Vamos pregar o nosso zíper aqui. E agora, vamos pregar o nosso zíper. E agora, vamos pregar o nosso zíper. Já vamos presepontar aqui. E agora, vamos pregar o nosso zíper. E agora, vamos pregar o nosso zíper. E agora, vamos pregar o nosso zíper. Pegamos a outra parte que vai na bolsa e vamos pregar aqui, viu? Cortamos aqui o excesso, né? Vamos pregar aqui. Aqui, abrimos o zíper, cortamos o excesso também. E vamos pregar aqui também. Aqui, abrimos o zíper. Aqui, abrimos o zíper. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai passar um três pontos aqui também, tá? Aqui, abrimos o zíper. E ficou assim. Agora, a gente vai, ó, parte do zíper aqui, a gente vai colocar aqui em cima da cabeça, tá? Mas, virado no avesso, assim, tá? Em cima da cabeça. E vai vir pregando... Essa fita aqui que a gente fez de fora a fora na nossa peça, ok? Então, bora lá. Vai ajeitando e vai pegando. Como eu disse, vocês podem fazer esse rostinho. essa bolsinha de outros personagens. Hello Kitty, Hello Kitty, né? Superman, Batman, tá lindo. É só como tá ficando. Agora, vamos pregar o fundo. Aqui, eu já gosto de deixar o nosso zíper aberto, porque depois a gente vai virar por ele, tá? Vamos pregar o nosso fundo, mesma coisa. Só vai cuidar pra pegar aqui esse círculo do lado certinho. Desse lado aqui. Começa aqui pela cabeça, tá? Começa aqui pela cabeça, pra não dar erro. Aqui por cima, né? Pela cabeça. A cabeça é toda aqui por cima. Pelo topo da cabeça. Uma peça maravilhosa, veste muito bem. Agora aqui, a gente vira a nossa peça. Bolsinha tá pronta. Vê se tá tudo costurado, tudo certinho. Tudo certinho. Olha só como que ficou. Tá? Reserva. Vamos pegar as costas agora, tá? Aqui é pra sair a guia, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa parte aqui da guia. Aqui eu vou pegar um pedaço da minha ribana. pequena. Aqui é a metade. Um pedacinho assim, tá? Tem um centímetro, tá? Ó, a gente vai fazer filete dela, ó. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui. E abraçar aqui a nossa peça, tá? A chica, posso tá colocando amarelo aqui? Pode, vai ficar legal. Bem destacado. Mas se você quer uma coisa mais... Mais discreta, se você quer uma coisa mais discreta, você coloca da mesma cor, no anel, a ribana, da mesma cor da peça que das costas, tá? Então, ó. Aqui você vai dando uma leve puxada e... Costurando aqui, tá? Então, você vai virando assim, abraçando aqui e... E vai passando a costura. Essa etapa é obrigatóriamente feito na reta, tá? Tô passando, fazendo primeiras etapas que tem que ser feito na reta, tá? Aí tem a etapa que você pode fazer na veloca. Mas essa aqui não é. Ficou assim, tá? Aí agora aqui, você vai juntar aqui, ó. Juntar um com o outro, na mesma altura, tá? Juntando um com o outro aqui. Que fique retinho aqui as nossas costas aqui, tá? Pronto. Então, ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso filete que nós reservamos. Vamos pregar aqui, ó. Um com o outro. Vamos ir virando já a nossa peça aqui, ó. Colocamos aqui pra dentro. Vai virando, vai puxando aqui, ó. Puxando aqui por baixo. Vamos ver. 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 Acabou, acaba de virar, e agora vamos pregar aqui, ó, daqui da manga até aqui, ó, tá? Aqui é onde vai a manga, e aqui é o nosso, é onde é as costas, ali o final das costas. Então, daqui da manga até aqui, tá? A gente vai arrumar certinho aqui. Ó, e vai fazer isso aqui, tá? Pra daí, depois, a gente pregar a nossa bolsa aqui, ok? Então, bora lá. Tchau. 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 aqui, tá? Assim. Aí, vamos pregar. Mas, vamos pregar o fundo dela aqui, tá? Ó. Vamos pegar o fundo dela aqui certinho e vamos vir pregando aqui certinho, tá? Na nossa peça, tá? Tchau. 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 Ficou assim. Ok. Agora, vamos pegar as nossas mangas, tá? Então, essa é a parte que vocês têm que fazer na reta, tá? Essa é a parte. Até aqui, vocês fazem na reta. Depois, o restante, vocês podem fazer inteiramente agora na overlock. Vamos fazer o capuz aqui. Vamos pegar aqui esse capuz, que é quatro vezes. O nosso colete do capuz, que é duas vezes. No molde também vem descrito, amarelo, azul, tá? Então, aqui, a nossa fita do capuz. A gente vai pegar aqui a ponta do capuz e colocar aqui na ponta da fita, tá? E vai pregar aqui. só uma coisa também que poderia ser feito na overlock, tá? Essa junção de capuz. A parte que tem que fazer totalmente na reta é essa aqui, ó. Das costas e da bolsa, tá? Vamos pegar o outro. Mesma coisa, tá? Aqui, a ponta do capuz na ponta do filete. mesma coisa, vamos fazer com o outro aqui, tá? A ponta do capuz na ponta do filete. A única coisa que você tem que fazer na reta inteirinho é essa parte aqui, tá? que é o corpo e a bolsinha. As costas e a bolsinha, né? a ponta do capuz e a ponta do filete. Mesma coisa aqui. A ponta do capuz é a ponta do filete. Tá aqui os dois capuz prontos. Agora, a gente vai colocar um no outro, assim, tá? Costura com costura aqui, costura com costura aqui, tá? Direito com direito, avesso com avesso. E vai passar uma costura aqui por tudo, tá? Até aqui, tá? Desde aqui da pontinha, vai vindo, costurando. Respeitando as curvaturas, tá, gente? E sempre colocando costura com costura. E sempre colocando costura com costura. aussi, olha, Vira aqui, virou, ficou assim. Agora, vamos fazendo pra esse ponto aqui no nosso capuz, que essa é uma parte que tem que ser aqui na reta, tá? Esse ponto só se faz na reta. Na reta, na máquina doméstica, né? Tudo que eu faço aqui na reta, vocês podem fazer na máquina doméstica, tá? E aqui a gente já vai rebater aqui, rebater não, a gente já vai passando a costura de segurança aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Ficou assim o nosso capuz, reserva. Vamos pegar a nossa frente agora. Vamos pegar os nossos filetes da frente. E vamos pregar aqui, tá? Mesma coisa com o outro. Então, tá aqui, ficou pronta as nossas frentes, tá? Aqui as nossas costas, nosso capuz. Vamos pregar as mangas já na nossa frente. Nossas mangas tem frente e costa, né? Frente e costa. Então, essa parte menor aqui é frente. Então, a gente já prega aqui as nossas mangas, já deixa pronta aqui, já. Tem alguma dúvida? Então, tu vem e mede aqui. B, frente menos as costas é mais... As costas é maior. Ó, frente menor, tá? Não pode pregar errado, senão a peça dá errado, tá? Manda raglanha assim. Esse ronco que vocês estão escutando é do baroque, tá? Aqui as mangas pregadas na frente. Vamos pregar o nosso... Vamos pregar aqui a nossa ribana, tá? Nas mangas. Dá uma leve puxada. E vamos pregando. Vamos pregando a outra manga aqui. Aqui na boca, tá? Tá? Pegamos. Pegamos as mangas nas frentes aqui. Agora, vamos pegar nossas costas? Vamos lá pegar as nossas costas. E vamos pregar aqui, ó. Manga aqui, manga aqui. Ok? Vamos pregar aqui certinho. Vamos pregar a outra agora. Aí, não tem erro, não tem como você errar qual é a frente e qual é as costas da manga. Tá? Assim, por enquanto. Agora, eu vou no overlock, passar uma costura aqui, tá? Uma costura aqui. E uma aqui. E uma aqui. E já trago com os acabamentos feitos pra gente dar continuidade na nossa peça. Passar a costura aqui por tudo, tá? Aqui, 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 aqui e aqui, tá? E já vamos passar uma costura aqui embaixo no capuz. Já volto pra mostrar pra vocês e pra gente continuar aí com a peça. Já voltamos. Se você não tiver overlock, você faz uma zigue-zague aí, tá? Ou nem precisa, só faz um corta aqui o excesso, né? Faz um acabamentinho aí, nem precisa. É bom você fazer uma zigue-zague, fazer um acabamento melhor. Fica com acabamento melhor, né? Caso você tenha, a tua máquina doméstica tem um ponto overlock. Ou se você tiver aí a zigue-zague, faz uma zigue-zague. Fica com um acabamento melhor, tá bom? Já voltamos. Aqui, passado o nosso overlock na peça toda, né? Nas costuras todas aqui. Agora, a gente vai pegar o nosso capuz, tá? Vamos colocar aqui meio que o meio. Achar aqui o meio do nosso capuz, né? Costura, costura aqui. Então, aqui é o meio do nosso capuz. E aqui é o meio da nossa peça. Então, a gente vai colocar ali. Colocar um alfinete, né? Pra gente saber que aqui é o meio. E aqui a gente vai vir com o nosso capuz até aqui. Aqui a gente vai virar o nosso filete aqui, abraçando aqui a ponta do nosso capuz, tá? Não pode vir muito pra cá o capuz. Tem que sempre tá assim, ó. Tá? O certo é até aqui, ó. Tá? Um pouquinho depois dessa costura aqui da manga, tá? E a gente vai abraçar aqui o nosso capuz e vai vir pregando, tá? Então, bora lá. Esse é um processo que você também poderia tá fazendo no overlock, tá? Mesma coisa aqui desse lado, tá? Bem ajeitadinho aqui. Tchau. 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 Ficou assim, tá? Depois a gente vai passar uma costura lá na overlock também. Agora aqui a gente vai... Deixa eu tirar esses moldes daqui que estão atrapalhando. Vou colocar pra cá. Ó, ficou assim. Já disse pra vocês que essa ronqueira é o baroque, né? Agora aqui a gente vai juntar aqui, ó, ribana com ribana aqui. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço aqui. E vamos fechar o lado aqui, tá? Mesma coisa do outro lado, tá? Aqui, ribana com ribana, costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. E vamos fechar esse lado aqui também. Assim. Eu vou até na overlock pra dar acabamento aqui nessas costuras, tá? Tanto no capuz como nas costuras do lado. Já volto pra mostrar pra você como que ficou, tá? Se você não tiver overlock, zigue-zague, tá bom? Se não tiver zigue-zague, faz um acabamento aí do teu jeito, né? Ou corta o excesso e tá bom, tá bom? Eu já volto, vou na overlock e já volto. Então, tá aqui, já passamos no overlock. Ficou assim a nossa peça. Eu vou virar pra vocês verem. Agora, vamos passar a nossa ribana aqui embaixo, pra terminar a nossa peça. Bom, bora lá, então. Ó, ribana aqui, a gente vai dobrar assim pra dentro, pra dar acabamento e dobrar no meio aqui, tá? E aqui, vamos pegar o nosso filete e abraçar aqui. E vamos passar na nossa peça. E aqui, vamos pregando. Dá uma leve puxada na ribana, tá? 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 Vamos lá. Vamos dobrar aqui também a nossa ribana pra dar acabamento e abraçar o nosso filete aqui, como a gente fez lá no começo, ok? Ficou assim. Eu vou agora na overlock pra dar acabamento aqui, tá? Passar um overlock aqui. Caso você não tenha overlock, só corta o excesso, né? E dá um pressponto aqui embaixo. Eu vou na overlock e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Então, aqui, passado o overlock aqui, a gente vai virar aqui, tudo certinho, a nossa peça quase acabada. Que linda que tá ficando a nossa peça, gente. Quentinha, bem agora pro inverno, né? Agora, a gente vai passar um pressponto aqui, tá? Aqui em cima no capuz, né? No degote e aqui. Na nossa ribana, tá? Vamos rebater essa costura. Vamos jogar essa costura aqui por cima e vamos passar um pressponto. Bora lá. Vamos jogar essa costura aqui. Vamos jogar essa costura aqui. aqui, despontado. Cortar todos os fios, né? Porque a gente tá fazendo roupa pra bebê. E aqui também, tá? O capuz aqui. Vamos jogar essa costura 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 aqui. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Agora, a gente vai colocar botão pra finalizar a nossa peça, tá? Não esqueçam de cortar todos os fios, tá, gente? Então, agora aqui a gente vai colocar os botãozinhos pra finalizar a nossa peça. Aqui vai três botãozinhos, que é um tamanho três, tá? Pra colocar os botões, pra vir mostrar pra vocês a peça pronta, tá? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça terminada. Aqui os botãozinhos. Olha só como que ficou a nossa peça. Show, né, gente? Então, esse é o nosso agasalho divertido. Você pode fazer outros temas também. Pode colocar aqui, ao invés de Minions, colocar Superman, Batman, né? E fazer de acordo com a cor, né? Olha só que lindo que ficou. Que é o lugar pra tirar a guia, né? Ficou uma peça linda, né, gente? Ficou um charme, né? Então, esse aqui é todo de plush. Tem esse aqui, ó, que é todo de soft, né? Olha, pra menina. Ficou um charme essas peças. Olha só. Que lindas, né? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, ó. É só a bolsinha pra... Ele está levando a ração deles, né? Coisinha leve, né? Faz parte da roupa. Tá? Então, bora fazer roupinhas pet. Aproveita o inverno, gente. No inverno, as vendas de roupinhas pet triplicam. Então, é hora de aproveitar, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.